E aí galera, beleza, beleza? Chama na pegada do milhãozinho que é bom de verdade, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, Jesus ama vocês, beleza galera? Vamos almoçar o milhãozinho, feijão, cuscuz, arroz, macarrões, tem uma saladinha aqui de celoura, carninha de gado aqui, tem ovo aqui também Tem aqui um ovinho, olha, ovo frito na banha de porco Quero agradecer a cada um de vocês que comentaram aí no vídeo anterior, né, da disputa do hambúrguer, muito obrigado, obrigado pelos likes, obrigado pela força Obrigado por tudo, Deus abençoe, viu? Chama na pegada, cuida, cuida, bora lá Eita, cheguei da roça neste tanto também, tô, fui alívio Tá aí Quando eu fui alívio, né, na burguesia Quem quiser ir lá, se cadastrar pra bater o tempo, né, vai lá O valor do hambúrguer, parece que se eu não me engano, 4 horas eu vou ser direito Se você comer o hambúrguer em menos de 15 minutos, você não paga o hambúrguer e ganha mais uma gratificação Agora, se não comer, se não comer em 15 minutos, você já paga o valor do hambúrguer Aí eu vou ver as pessoas quando forem, as pessoas vão lá, vão lá, se ninguém bater, aí eu vou de novo Eu vou preparar melhor Pra ver se eu como É menos de 15 É menos de 15 A regra lá Eu vou comer o hambúrguer todo A porção de batata E 2 refrigerantes Eu acabei tomando logo 4 refrigerantes Dava um caso de 350, né Dava um litro e meio, mais ou menos Então, eu vou comer o hambúrguer todo Essa semana, passou um carro do ovo aqui, vendendo ovo Não me engano, foi 40 ovos por 20 reais Preço bom É uma bandeja com 30, 20, 18, 17 Peraí no nosso mercado Então, eu vou comer o hambúrguer todo 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 Eu vou comer o hambúrguer todo I vou comer o hambúrguer todo Mas eu vou comer o hambúrguer todo Essa parte dele Muita gente já Não come carne Nesse dia agora Quarta-feira Quinta e sexta Eu vi que os pessoal aqui Tem a tradição de não comer Não comer carne Muita gente come As pessoas evangélicas comam Outras pessoas na carinha Eu não come Aí eu vou Vou almoçar por lá Dá pra fazer um vídeozinho lá Vou fazer também Tá combinando Com minha prima lá A minha prima que mora lá Deu Então uma Contribuição lá Para as verduras Para os peixes Vamos fazer um Comidinha bacana Para nós Não, nem só nós Nós de lá E eu Fazer um mousse lá Deferente Fazer uma peixada Um Coisado Falou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.